Não, teve uma vez que a gente foi fazer, na verdade, uma compra em um supermercado e eu queria uma bolacha e minha mãe falou que não dava pra comprar bolacha de recheada porque ela não tinha dinheiro, porque ela foi com o dinheiro contado pra comprar a comida pra gente comer. E quando ela me falou isso, eu falei, tá bom mãe, então eu vou ser muito rico e um dia eu vou comprar uma fábrica de bolacha. E desde então ela começou a dar, ela deu risada, né, porque criança, você sabe, viaja um pouco na maionese mas ela deu risada na hora e essa história acabou rolando, ela se emociona até hoje quando eu falo isso e isso eu acho que pra ela tocou muito. Tô in